Quando chega a tardinha, pro meu rancho vou voltando Embora muito cansado, mas o coração tá alegre Logo vou pro meu banhinho, não é na bacia não É bem perto do meu rancho, ali no ribeirão Depois eu volto contente, entro dentro do ranchinho E faço minha oração Agradecendo ao bom Deus por mais um dia Que me deu para me buscar o pão Obrigado, meu Senhor, por conservar a minha vida Tudo isso eu vejo que é amor É amor, é amor, é amor Se não fosse esse amor, eu não estaria aqui É amor, sim, é amor É amor que me faz eu sorrir É amor que me faz sorrir É amor que me faz ver É amor do meu Criador É amor do Supremo Ser Amém, Jesus, amém Amém